A CIDADE NO BRASIL Medos, desafios É aqui, sozinha, que enfrento minhas ilusões, fraquezas, erros Além de todas as difíceis escolhas que assim como você, tenho que fazer todos os dias Mas existem momentos em que tudo isso é muito pesado para que eu lide sozinho Quando isso acontece, preciso de alguém para compartilhar todas as minhas emoções, sonhos e ansiedades Hoje é um destes dias, então novamente convido para entrar no meu quarto aquele que mais confio Entre Jesus Guia-me mais uma vez Sente-se aqui do meu lado Preciso conversar contigo Para te contar os meus segredos O tempo se esvai As forças se vão O medo chega então Fecha os olhos e corra em tua direção Guia-me 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 Eu tento entender E tu me pedes E tu me pedes para depender E tu me pedes para depender Meu coração me diz que não Mas eu sei Mas eu sei Enganoso ele é Enganoso ele é Enganoso ele é Guia-me 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 Diga Guia-me 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 Eu corro pros teus braços Me lancei teu amor Me envolvo nos teus passos Minha vida eu te dou Eu corro pros teus braços Me lancei teu amor Me envolvo nos teus passos Minha vida eu te dou Guia-me 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 Deixa ele ouvir a sua voz Guia-me 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 Guia-me, guia-me Pra eu não me perder Guia-me, guia-me Preciso de você Guia-me, guia-me Pra eu não me perder Guia-me, guia-me Preciso de você Guia-me, guia-me Enquanto o dia passa eu vejo A verdade do teu amor Eu vejo a perfeição que a gente Na escuridão da noite Me iluminas com tua luz Tudo foi gerado em ti, Jesus Quanto mais me apego em ti Quero te ter mais Tu és Deus perfeito em tudo Meu abrigo, nunca seguro É o meu lar O teu amor me trouxe a vida Eu abraço, cura minha dor Minha dor Enquanto o dia passa eu vejo A verdade do teu amor Eu vejo a perfeição que a gente Eu vejo a perfeição que a gente Tu és Deus perfeito em tudo Meu abrigo, nunca seguro Meu abrigo, nunca seguro É o meu lar O teu amor O teu amor me trouxe a vida Teu abraço, cura minha dor Teu abraço, cura minha dor Minha dor Minha dor Minha dor Só quero entender O que devo fazer, Jesus Preciso entender O que devo fazer, Jesus Tenho caminhado em tua direção Tenho caminhado em tua direção Buscando saber O que fazer ou não Me perco em meus passos E não consigo mexer Então eu choro e começo a clamar Eu não quero que a minha vontade vença Mas quero que somente a tua prevaleça Mas eu preciso caminhar para algum lugar Me diz Deus onde eu devo estar Me diz Deus onde eu devo estar Só quero entender O que devo fazer, Jesus Diga pra Ele Eu preciso Preciso entender O que devo fazer, Jesus Meu pensamento fala tanto Meu pensamento fala tanto E a minha voz está no canto Pois eu canto a Ti Meu sentimento Meu sentimento não entendi Mas minha alma compreende Pois pertenço a Ti Oh, Deus Oh, Deus As lutas vêm chegando Tentando me afogar As incertezas vêm Tentando me derrubar O que fazer? Como vencer? Eu não consigo entender Só quero entender Só quero entender O que devo fazer, Jesus Preciso entender Precis Tentambling O que devo fazer, Jesus Preciso entender O que devo fazer, Jesus Preciso entender Preciso entender O que devo fazer, Jesus Só quero entender O que devo fazer, Jesus Preciso entender O que devo fazer, Jesus Jesus Só vou ficar Se você vier Se você vier Olho para mim e vejo Um pequeno mortal Olho para dentro e penso Não quero ser igual Olho para as minhas mãos Cansei do natural Olho pro meu coração Eu busco o sobrenatural De Deus Tomo as minhas mãos Eu não preciso delas Se não for pra te tocar Pode ficar com elas Toma meu coração Eu não preciso dele Se não for pra te sentir Tira ele de mim Mas vem Mas vem Jesus Cadê você? Jesus Pode entrar Jesus Só vou ficar Se você vier Se você vier Olho para mim e vejo Um pequeno mortal Olho para dentro e penso Não quero ser igual Olho para as minhas mãos Cansei do natural Eu olho pro meu coração Eu busco o sobrenatural De Deus Tomo as minhas mãos Eu não preciso delas Se não for pra te tocar Se não for pra te tocar Pode ficar com ela Toma meu coração Eu não preciso dele Se não for pra te sentir E tira ele de mim Tira ele de mim Toma as minhas mãos Eu não preciso delas Se não for pra te tocar Pode ficar com elas Pode ficar com elas Eu te dou pro meu coração Eu não preciso dele Se não for pra te sentir E tira ele de mim Pode tomar Jesus Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu amo minha morada Eu amo minha morada Oh, 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 oh Toma as minhas mãos Eu não preciso dela Se não for pra te tocar Pode ficar com ela Toma meu coração Eu não preciso dele Se não for pra te sentir Tira-lhe de mim Toma as minhas mãos, Deus Eu não preciso delas Se não for pra te tocar Pode ficar com elas Toma meu coração Eu não preciso delas Se não for pra te sentir Tira-lhe de mim Mas vei Mas vei Mas vei Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Jesus é minha morada Eu encontrei minha morada Eu amo minha morada Jesus é minha morada Eu encontrei minha morada Eu encontrei minha morada Eu encontrei minha morada Seja-lhe de mim Porque quando eu sou Seus pensamentos Tu és minha morada Eu encontrei minha morada Eu encontrei minha morada Eu encontrei minha morada Porque Jesus é minha morada Porque Jesus é minha morada Porque Jesus é minha morada Ele é minha morada Ele é minha morada Ele é minha morada Oh, Jesus Santo, 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 Santo Santo, Santo Se você toque Aplauda o mais forte que você puder Eu encontrei minha morada 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 Lembro quando te encontrei Tudo novo você fez Os abraços que senti Me fizeram prosseguir Várias vezes eu caí E você me levantou Eu achava estar bem Mas me rendo eu Me rendo eu Me rendo eu Me rendo a ti Sim Eu me rendo eu Me rendo eu Me rendo a ti Toque em mim de novo Enche-me de novo Eu não me vejo Sinto a presença Toque em mim de novo Enche-me de novo Eu não me vejo Sinto a presença Aleluia Eu lembro quando te encontrei Tudo novo você fez Os abraços que senti Me fizeram prosseguir Várias vezes eu caí Mas você me levantou Eu achava estar bem Mas me rendo eu Eu me rendo eu Me rendo eu Me rendo a ti Diga que você se rende Eu me rendo eu Me rendo eu Me rendo eu Me rendo a ti Toque em mim de novo Enche-me de novo Eu não me vejo Eu não me vejo Sinto a presença Toque em mim de novo Enche-me de novo Eu não me vejo Sinto a presença Eu me rendo eu Eu me rendo, eu me rendo a Ti Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a Ti Toquei-me de novo, enchi-me de novo Eu não me vejo sem Tua presença Toquei-me de novo, enchi-me de novo, Deus Eu não me vejo sem Tua presença Aleluia, recebam com muito carinho, Rebeca Carvalhão! Rebeca Carvalhão! Pai, eu sei Tua presença acrescenta paz Não há espaço para confusão Pai, então, pra que me preocupar com a aflição E com as dores do meu coração Se Tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força Se Tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força 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 Se a Tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força Se a Tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Santo 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 Quero entrar Onde os anjos cantam Santo Onde os anjos cantam Santo Quero entrar Onde os anjos cantam Santo Onde os anjos cantam Santo Onde os anjos cantam Santo Santo Se Tua presença só traz alegria Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Se a tua presença só faz alegria Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força Tua alegria é a minha força É pra cantar por lá Tira o pé do chão, vai! Ei, Pai, que dentro de mim possa fluir As águas profundas que vivem em Ti Pra dentro de mim venha inundar Ei, Pai, que possamos ver o céu descer O quanto a glória nos leve a conhecer O céu com você Uh-oh-oh-oh, pode rugir Uh-oh-oh-oh, estamos aqui Vem incendiar meu coração Uh-oh-oh-oh, ouço o grito dos apaixonados Que arareso aos desesperados Que todo choro brilha coração Cantamos juntos por uma nação Ouço o grito dos apaixonados Que a vegetables desesperados Que todo choro brilha coração Cantamos juntos por uma nação Ei, Pai, que dentro de mim possa fluir As águas profundas que vivem em ti Pra dentro de mim venha inundar Ei, Pai, que possamos ver o céu descer O quanto a glória nos leve a conhecer O céu com você Pode rugir Estamos aqui, vem sentiar meu coração Ouço o grito dos apaixonados Que haja riso aos desesperados Que todo choro vire adoração Cantamos juntos por uma nação Ouço o grito dos apaixonados Que haja riso aos desesperados Que todo choro vire adoração Cantamos juntos por uma nação Ouço o grito dos apaixonados Ouço o grito dos apaixonados Que haja riso aos desesperados Que todo choro vire adoração Cantamos juntos por uma nação Ouço o grito dos apaixonados Ouço o grito dos apaixonados Que haja riso aos desesperados Que todo choro vire adoração Cantamos juntos por uma nação Glória a Deus! Gente, agora com muito carinho Eu quero que vocês recebam Com o máximo de amor que vocês puderem Uma amiga muito especial pra mim Que também veio de Brasília E já está aqui com vocês Marcela Thaís! Boa noite! Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração Do que não é seu E eu sei que todas as noites Tu vem pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração Que eu sou teu Ei, pai Olhando pra você Me lembro bem Das noites que passei Que lutei aqui Pensando em estar sozinho Sem ninguém Tu perto E eu Mesmo tão sozinho Não desanimei Pois sabia que cuidarias De mim Mesmo sem eu merecer Me daria o seu amor Eu sei que nunca me deixou Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração Do que não é seu E eu sei que todas as noites Eu sei que todas as noites Tu vem pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração Que eu sou teu Que eu sou teu Eu sei que nunca me deixou Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração Livrando o meu coração Do que não é seu Eu sei que eu sou teu Eu sei que nunca me deixou Eu sei que nunca me deixou Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração Do que não é seu Marcial, até aí! Marcial, até aí! Marcial, está aí! Oi, Jesus Oi, Jesus Podes me ver Podes me ouvir Oi, Jesus Oi, Jesus Podes me ver Podes me ouvir Tô te esperando no meu quarto Pra te contar os meus segredos Pra te lembrar o quanto eu O quanto eu te amo Tô ansioso pra te ver Esperando você vir pra mim Ansiando te tocar Te tocar Tocar você Um dia sem você é como a morte Pra mim Pois eu sei viver com você aqui Porque com você então eu posso ser Venha aqui E faça do meu quarto Seu quarto também E do meu coração Uma casa pra você Toma minha chave Não precisa fazer cópia Dô ela pra você Dô ela pra você Dô ela pra você Eu amo Jesus Eu amo Jesus Eu amo Jesus Um dia sem você é como a morte Pra mim Pois eu sei viver com você aqui Porque com você então eu posso ser Venha aqui Venha aqui Deus E faça do meu quarto Seu quarto também E do meu coração Uma casa pra você Toma minha chave Não precisa fazer cópia Dô ela pra você Por que? Eu amo Jesus Eu amo Jesus Eu amo Jesus Por que? Eu amo Jesus Eu amo Jesus Eu amo Jesus Oi, Jesus Oi, Jesus Podes me ver Podes me ouvir Podes me ouvir Enquanto sinto a lágrima descer Me sinto fraco pra me defender E no meu coração eu carrego um vazio Do tamanho de você Me sinto perdido mesmo na multidão Um mundo quer aplausos, tu só quer meu coração Estou abraçado, mas me sinto só Em meio a tantos não passamos de pó Poeira em meio a nada, mas eu sei que só preciso de você E eu sei que eu não preciso entender Mas que eu preciso aprender a confiar Pois mesmo que eu tente Não saberia explicar Não saberia explicar Sei que não te mereço, mas eu sei que vem E se eu te chamar eu sei que vem Porque me ama E tudo que eu quero ofertar Entrego a minha vida hoje em teu altar Porque eu te amo Só peço que venha Pois todo meu prazer se concentra em ti Em te ter Comigo Só em ti encontro o que eu preciso ser Você é o motivo real do meu viver Tu és o meu noivo Tu és o meu novo Em ti está o meu prazer Em ti está o meu prazer Sei que não te mereço, mas eu sei que vem Que se eu te chamar eu sei que vem Porque me amas E tudo E tudo que há em mim eu quero ofertar Entrego a minha vida hoje em teu altar Porque eu te amo Sei que não te mereço, mas eu sei que vem Que se eu te chamar eu sei que vem Porque me amas E tudo que há em mim eu quero ofertar Entrego a minha vida hoje em teu altar Porque eu te amo Eu te amo Sim, eu te amo Eu te amo Te amo, Deus Eu te amo Eu te amo Sim, eu te amo Te amo, Deus Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Em teus braços Eu vou me entregar Os meus medos Eu deixo aos pés do altar Todos os planos meus Hoje eu entrego Eu te amo Eu te amo Aleluia 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 Eu te amo 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 Por muito tempo andei Sem conhecer você Vivi a vez em mim Pra me satisfazer Mesmo sem merecer Você me encontrou E achou graça em mim Você me libertou O teu amor encontrou e mudou minha vida Tudo em minha vida E eu jamais vou voltar atrás O teu amor encontrou e mudou minha vida Tudo em minha vida E eu jamais vou voltar atrás Por muito tempo andei Sem conhecer você Vivi a vez em mim Pra me satisfazer Mesmo sem merecer Você me encontrou E achou graça em mim Você me libertou O teu amor encontrou e mudou minha vida Tudo em minha vida E eu jamais vou voltar atrás O teu amor encontrou e mudou minha vida Tudo em minha vida Tudo em minha vida E eu jamais vou voltar atrás O teu amor encontrou e mudou minha vida Tudo em minha vida E eu jamais vou voltar atrás O teu amor encontrou e mudou O teu amor encontrou e mudou minha vida O teu amor encontrou e mudou minha vida Tudo em minha vida Tudo em minha vida E eu jamais vou voltar atrás O teu amor encontrou e mudou minha vida Seu amor perfeito em mim Seu amor perfeito em mim Não me deixará voltar atrás Eu novo sou Sempre vou te amar Pois minha vida transformou Eu novo sou Seu amor perfeito em mim Não me deixará voltar atrás Eu novo sou Sempre vou te amar Pois minha vida transformou Eu novo sou O teu amor mudou Minha vida Tudo em minha vida E eu jamais vou voltar atrás O teu amor encontrou E mudou minha vida Tudo em minha vida E eu jamais vou voltar atrás Vamos Corazão! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho